A entrada em campo das duas seleções. Capitão da seleção brasileira, Daniel Alves de um lado. Maynor Figueroa, o capitão da seleção hondorenha do outro. Nós vamos à execução dos hinos nacionais. Aí os jogadores do Brasil com as camisas amarelas, as tradicionais amarelinhas. Na Copa América vai ter a camisa branca de volta para a seleção brasileira, hein? Vamos agora para a execução dos hinos nacionais. Aí temos toda uma ação de combate ao câncer infantil com crianças presentes aqui. Com apoio ao Hospital do Amor lá em Barretos. Tem dois robozinhos com meninos que estão lá no Hospital do Amor em Barretos. E estão ao vivo. O primeiro contato com o Roger Flores. Ah, o Toriza. Andres Cunha. Bola rolando. Está valendo no gigante da Beira Rio. Boa bola para Arthur. Tentou a jogada para Gabriel Jesus. Já tirou do goleiro. Gabriel Jesus bateu com o zado. Defendeu o goleiro. Voltou no Gabriel. Gabriel Jesus. Vai saindo o goleiro. Gabriel Jesus de novo. Ele tirou o goleiro. Pedindo o Richardson. Foi bem o Luiz Lopes. Se recuperou de novo o Lopes. Ô Luiz, esse goleiro foi o goleiro da Silva. O Richardson se movimenta. Levantamento. Olha o Thiago Silva. Ele toca de cabeça sobre o goleiro. Ele arrancou nos últimos sete, oito metros. Que força de arranque do Thiago Silva que você vê aí. Diga a casa. Daniel Richardson. De novo o Daniel. Limpou. Fez o levantamento. Gabriel Jesus de cabeça. Gol. O Juiz está parando. Vamos ter o árbitro de vídeo em ação. Vamos aguardar a informação que virá do Daniel. Não é lance de interpretação. Aponta e... Gol. Gol. Do Brasil. Brasil. Quarta-feira. É, rodada do Brasileirão. Continho da bola. Levantamento. Thiago Silva. Gol. Gol. Do Brasil. Brasil. Felipe Luiz dividida com o Ellis. Olha o Ellis. Pegou firme. Alisson segura bem. Deus que está em casa. Fala, Casa Grande. O intervalo é o seguinte, até o momento... Aí no meio ele chamou o Lopes, passou errado o Richardson, Felipe Coutinho! O gol ficou escancarado, o goleiro saiu até bem ali, diminuindo bem o ângulo pro Felipe Coutinho. Você vai perceber o goleiro ali, vem, vem quente. O Alain passando e pedindo, bora pra ele, domina o Alain. Tentou a jogada, infiltrou, tocou no Richardson, caiu, é penalti! Andrés Cunha marca a pênalti pra seleção brasileira. Vamos lá pra cobrança, Felipe Coutinho, com fé no pé! Gol do Brasil! 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 Nossa, deu até uma penteadinha na bola! Levou pro pé direito, bateu bonito na trave! Futebol na Globo, aqui a emoção! Itaú, buscando um time que joga... A sobra do Felipe Coutinho limpou, capricha, Coutinho! Metreve! Futebol na Globo, aqui a emoção! Olha o David Neres, vem Brasil, quer mais o Brasil! Gabriel Jesus dominou, balançou bonito! Tentou o cruzamento, o Richardson faz, garoto! Tava difícil! E a bola foi pela linha de fundo! Que bom ver o Brasil com sede! E Felipe Coutinho já domina! Alain, pé direito, bateu pro gol! Jogo à esquerda! Do gol defendido pelo Luiz Lopes! Luiz! Oi, Eric! Duas mudanças também na Sebert Elis, de centroavante, no lugar do Rojas, ali na posição! E o Richardson tocou pro Gabriel Jesus! Olha o Goraí! GOOOOOOOL! Do Brasil! 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 E a bola! Boa bola pro David Neres! O goleiro saiu, voltou! Richardson! Brigou! Arrumou pro Alain! Limpou pro pé direito! Cruzamento! Brasil jogando assim! Com essa cana de gols! Coutinho! Devolveu! Neres no fundo! Cruzamento! Richardson na dividida! Tirino! Sai pro Neres! Neres recebe! Vai pra cima da marcação! Que lance do David Neres! Capricha Neres! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Brasil! 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 O Dunga ali! É, o Dunga! O Dunga andou meio bem! Nosso capitão! É, mas tá meio assim! Jogo de seleção brasileiro! O Dunga! O chamado jogador do Grêmio! Olha o levantamento! Vai chegando pro toque de cabeça! Firmino! GOOOOOOOL! SPALMA LOPES! Não, não! Você cruzava! Você cruzava! Olha lá! Olha! Ele dá uma abaixadinha, rapaz! O movimento não é fácil não, viu? E com o Alan! Trabalhando com o David Neres! Pro Firmino! Firmino! Na cara do gol! Capricha! E faz! Firmino! GOOOOOOOL! Do Brasil! 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 Firmino! Richarlison! Everton! Cebolinha! Neres fez o levantamento! Richarlison! A casquinha! Futebol na Globo! Aqui a emoção! Chevron! ES10! Hank Country! Com condição! Aplausos! As torcidas do Rio Grande! Com o Everton! Que vai pro fundo! Bateu cruzado! Richarlison! GOOOOOOOL! Do Brasil! Brasil! Para Fernandinho! Felipe Luz está perto na esquerda! O Anato até apontou! Fernandinho tentou bater pro gol! Goleiro soltou o David Neres! Se der o replay e a bola entra! Não é possível! Fiquei olhando pra bochecha da rede! Chute do Fernandinho! Chute do Fernandinho Molheiro! Interessante! Música 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 Música